Transcontinental, ao vivo, ao vivo, ao vivo Hoje eu não desejo te deixar Você foi me preocupar, se acostumar Não sei se não, não sei se não, não sei se não O que aconteceu não tem mim, não sei se não Eu preciso te abraçar e te beijar Não sei se não, não sei se não Será que me desculpe, não sei se não Será que me desculpe, não sei se não Será que me desculpe, não sei se não Eu preciso te abençoar, no meu lugar Deixa pra mim, só pra você Se soltar ou não, é melhor não me encerrar Minha vida é assim, não sei se não Mas eu preciso em você Toma cuidado, mas você não Dizem que isso é só um pouco do chão Se não tem reto, eu vou passar de mim Nossa história não terminate Acho que eu não era uma mulher Eu não vou desistir Se eu desejo você É tão ruim viver assim Sem ter você Volta Toma cuidado com essa decisão Dizem que isso é da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu não é uma mulher Acho que eu não vou desistir Nem aceito eu vou até o fim É tão ruim viver assim Sem ter você Eu sou Não tenho nem palavras Mas tu já E o que acontece eu não quero ver Eu sou assim Te amei pra eu dirigir O teu coração é meu lugar Eu sou assim Será que você me deixa o meu Será que me esqueceu Eu sou assim Quem tem medo de eu ficar E esse é o meu coração O meu coração é meu Eu não vou desistir É tão ruim É tão ruim viver assim sem ter você Volta Toma cuidado com essa questão Isso é incrível da oposição Deixa o querer, não se afasta de mim Nossa história não termina aqui Mas eu não quero, eu não vou desistir Eu não vou desistir É tão ruim viver assim sem ter você Volta no caminho Em 1998 eu gravei uma música que fez o maior sucesso Que é a referência da minha carreira Então eu quero que vocês vejam a gente comigo, tá bom? Vamos pra cima, tá? E sou eu? O que é um grande spade mental, ao vivo? Alguém me desperta sim, quem seja mais você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou achando errado Mas não acontece sem querer Eu lembro comigo ao meu lado Mas não posso querer você Na hora do prazer eu te chamo Não precisa te chamar, silêncio é o amor Dentro de mim eu sei Maior que o furador Mais forte do que imaginei É você Que pode me manter e valer Se eu pertenço eu nascer Toda vez eu faço amor Seja o menor é você Não existe imaginei Eu me trago e sou o que é você Eu estou ao seu dispor Seja o menor é você Que não me dá sem saber Eu desejo o meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja o menor é você Não existe mais ninguém Eu me trago e sou o que é quem Eu estou ao seu dispor Eu estou no desafio Seja o meu desafio Eu quero de um desafio Eu posso aderir Eu posso aderir Eu quero de um desafio Meu olhar é o teu frio Só me deixa nervoso Só me passa aderir Eu quero de um desafio É um parente na cama Chegando a cama e esqueceu que ela Chegou aqui, esse quarto sofrido Acabou aqui Esse quarto sofrido Acabou aqui Esse quinto meu corpo É meu irmão Acabou aqui Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Certo aqui no vento É tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Mas nós fazes como Nosso amor é tão lindo 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 Vamos cantar Essa mulherada linda Bota a mão pra cima quem tá apaixonado O que é isso? E todo mundo... Só tem mulher solteira aqui Não? T global Não? Não! Transcontinental! Transcontinental Alvo, aovo Não, 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 não Não, 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 não Nada Nada vai Se70 Sem parar você de mim Não vou resistir Vou voltar Nada vai Sem parar você de mim Não vou resistir Desculpa 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 Sem parar você de mim Sinto um vazio em mim Por favor me diz Aonde está Você Não tem quem está Viver longe de ver 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 E nunca pensei Viver apaixonada Que me fez por outro planeta Viver longe de ver 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 Tudo vai, 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 vai doer Te trocar, meu coração Tem um fogo pra seguir O que eu vou, mostra a você Nada, nada vai Separa você de mim Não vou desistir Não vou, não vou, nada, nada vai Separa você de mim Não vou desistir Tudo vai mudar Quando eu, quando eu Te trocar, meu coração Tem um fogo pra seguir O que eu vou, mostra a você Nada, nada vai Nada, nada vai Não vou desistir Não vou desistir Nada, nada vai Não vou desistir Não vou desistir Se, se, se Tudo vai mudar Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Nada, nada, nada vai Sem parar você de mim Não vou desistir Nada vai ser para você de mim Não vou desistir Nada vai ser para você de mim Não vou desistir Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre chega de mim E o que eu criei Se faz bem ou mal não Se pra você foi tão louco Se pra mim foi tudo que eu sou O que eu criei Que maldade Eu vou te amar Eu vou te amar Inexplicavelmente Eu não sei te negar É amor É amor É amor Eu não sei te negar Eu não sei te negar Eu não sei te negar Você vem me procurar Eu faço tudo pra evitar Mas meu coração É amor É amor Eu não sei te negar Eu não sei te negar É amor É amor É amor Eu não sei te negar É amor É amor É amor Eu não sei te negar É amor Eu não sei te negar É amor É amor É amor É amor É amor Eu não sei te negar É amor 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 Nada fazia sentido Quando o céu apagou as luzes Como o sol cortando as nuvens Quando o céu apagou as luzes E eu sei que o céu apagou as nuvens Foi-se coisa de momento Mas você gostou da hora do meu coração É o maior do que o céu Você me anteceu com o salão do seu traço Vou rolar meu coração pedaço por pedaço Me deixou contra o mundo até de noite É o maior do que o céu apagou as nuvens Você me anteceu com o salão do seu traço Vou rolar meu coração pedaço Me deixou contra o céu apagou as nuvens E eu sei que o céu apagou as nuvens Eu te amo tanto 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 Você apagava por isso Você me deu a mãe e me deu a estima Como o sábado estava bem Você me deu o meu papo seguro E eu, eu E ela, eu, 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 eu Você está de momento Mas você mostrou Eu não tenho nada Você me aqueceu por lá Colomando as boas do dedão Por fechar Eu não tenho nada Você me faz mudar Eu não�ionava por cima E antes eu cheguei a batalha Vamos ver aqui Eu não tenho nada Eu te lembro que eu te amo Você me aceita um calo de seus braços Coloca o meu coração perdendo o meu pedaço Se o meu jogo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Quando você me tem mudado, não é possível Que queres encontrar a minha alma Quando você se desce com todo o meu prato Ação da minha vida Eu te amo Te amo tanto 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 Jovem do margem espetacular na mente O que é que todo amor, o que é que todo amor Nosso tempo é na vez E quando todo amor, é um jeito E quando todo amor, é um jeito E quando todo amor, é um jeito Pensei, Senhor Chegarei até a frente Que era pra sempre Mas me perdi Como é que todo amor, é um jeito Tente acertar nosso bem Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Mas por favor, não pode ser diferente Pois é pra sempre Só vou ganhar Só por favor, vou jurar para a gente E então por quê Não vou dar Pra que eu possa me entregar Te sentirei minha vida Eternamente Eternamente Não sei porquê Mas por favor, não pode ser diferente Pois é pra gente Sonha Nossa loucura e curar para sempre Então por que não importa Pra que eu possa me entregar Pra que eu possa me entregar Te sentirei minha vida Eternamente Você 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 Doando é Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Te sentirei minha vida Eternamente Eu não sei porquê Sei que o meu coração Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois que eu cheguei de sonhar Nosso amor pode durar para sempre Então porquê não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Essa é das mulheres Essa música é das mulheres Sofrer com o coração fechado Com medo da tristeza de passar Andando no caminho da razão Você apareceu no caminho da razão Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente Eternamente 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 Alguém que chegasse pra me libertar Eternamente De novo a mais quente de mim Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Eu tô atravessando Eu tô atravescente nessa alegria É o meu amor De repente De repente eu me entreguei De repente eu me entreguei Na luteira eu resisti E De repente eu me entreguei Eternamente Eternamente De repente eu me entreguei Eu tô reverso Eternamente Eu tô atravessando Meu amor Tem que ter que ver com a minha importância Alguém que chega se sabe libertar E tem que ter como uma alegria Meu amor Esse sentimento no meu coração Tem que ter que ver com a sua idade E tem que ter que ver com a minha importância Meu amor Tem que ter que ver com a minha importância Alguém que chega se sabe libertar Me entreguei de novo Mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância Outra vez em te dar sua alegria Transcontinental ao vivo E tem que ter que ver com a minha importância Mas quem não tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância Mas quem não tem que ter que ver com a minha importância Mas quem não tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ter que ver com a minha importância E tem que ter que ver com a minha importância Pra dizer que eu choro toda noite ao lembrar Mandar pra dizer tudo que o meu coração quer te falar Mandar pra dizer que eu choro toda noite ao lembrar Mandar pra dizer tudo que o meu coração quer te falar Mandar pra dizer o que eu sou frio Sem você, sem você, sem você A gente não vai 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 Me merece o seu e do público Você faz o que você quiser Valeu Patrícia, transcontinental As mulheres tem que cantar bem forte, ta bom É pras mais pedidas da transcontinental Não se diz um solzinho Sei que pra você sou apenas mais um domingo De uma agenda cópia Vou rolar em seu braço pra ninguém saber quem é Pode ser mais forte pra transcontinentar E quando se acende falando de um azul Que não tem nada a ver Eu sei, eu sei E quem que é? Pra onde? Pra gente que não tem Ninguém, ninguém Não tem nada a ver Porque não tem assim Mas eu sei que pra você É melhor pra mim Não tem esse amor Não tem esse mar Esperança, não tem esse lugar Você quer que pra mim Deixa eu errar Na essa hora eu quero me entregar Não tem o meu dia Vai chegar É a vida Não tem o meu dia Não tem o meu dia Deixa eu tentar Deixa eu tentar Mas vou arriscar Toda a minha força Vou lutar Agora eu vou cantar pra vocês Agora eu vou cantar pra vocês Agora eu vou cantar pra vocês Sei que você pensa que é apenas mais um domingo De uma agenda cópia Quando eu vou cantar pra vocês Eu vou cantar pra vocês Eu vou cantar pra vocês Depende a pena Não tem o meu dia Nesse lugar Não pode me julgar Que até tem sorrelso Deixa eu errar É esse amor Eu quero me entregar E quase o meu dia Vai chegar Porque a vida sem você Não faz sentido Deixa eu tentar É perigoso, mas vou avistar Com toda a minha força vou lutar Pra poder ficar só contigo Deixa eu tentar Esse amor não quero me entregar Sabe o que eu te amo Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar É perigoso, mas vou avistar Com toda a minha força vou lutar Olha, eu vou ficar só contigo Deixa eu tentar Consigo É perigoso, mas vou avistar Escrevendo o seu rio Esperando uma resposta que já sei Sempre eu sei porquê que eu fico feito bom Sempre caí no teu jogo Olha só, mas diga que eu entrei Você mudou a sua atitude Escrevendo o seu rio Agora eu sei porquê É perigoso, mas vou avistar 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 Porque eu entrei É perigoso, mas vou avistar 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 Não vê que esse jeito tá muito pra mim Um dia você vai aprender Que tudo isso falta pra você Eu tento te entregar meu coração Você tem que saber e despedirão Parece que a família não te quer De fazer sentir ouro mais pra mim Por que continuar a vida assim? Não vê que desse jeito é muito pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso falta pra você Pra você Eu aqui enganando o meu cére 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 A guerra de paz do que fazer Vai além do pensamento Eu não consigo reivindicar Só que eu Te amo A vida não voltou A sentar Como eu cheguei Mas ainda lembro Do que aconteceu Você tirando Essas coisas Pra ela Me separar Do que aconteceu Do que fez Eu te pedido Pra deixar aqui Aquele risco que você Deixou Tudo o que aconteceu Com você Eu jamais vou Me esquecer Hoje eu percebi Que o amor é mais O sucesso A mansão Que vai tentar alguém Vai além do pensamento Eu não consigo reivindicar Só descobri Que te amo Hoje eu percebi Hoje eu percebi Que o amor é mais Toda razão Vai lembrar alguém Quanto faz Quanto faz Quanto faz Quanto faz Quanto faz Pode descobrir Pode descobrir Que te amo Mais De nós A busca da Transcontinental ao vivo Que bem Ao vivo Vamos Transcontinental ao vivo Ao vivo Ao vivo Docalha Docalha O Sol 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 Que puder Acreditar Te vejo E falta o ar Meus olhos Podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se Faixão O segundo passo foi Te convencer Amor que eu sinto aqui Que eu amo E eu não quero mais Te ver sofrer E ter a chance de Te ver sofrer Te abraçar Te fazer feliz Eu descobri que é feliz Então você recorrer A dor de nada Espanha Vamos cantar Transcontinental Vem Vem que podia acreditar Lindo, lindo, lindo Te ver de mal Salvar Meus olhos Seus olhos podem ver 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 E não é ilusão Segura minha mão Podem ver 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 Perfeitos Descobrir o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Alô, vão de alface Você, você, você Sempre podia ter me Que fez que faz Parabéns do seu olho Podem ver Que a hora não crescer Que o que eu fiz É o que eu fiz É o que eu fiz Que 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 o que eu fiz A gente Tem tempo de acreditar Que o que eu fiz Te pedido Teus olhos podem ver Teus olhos podem ver Quando o que eu fiz É o que eu fiz E não é nenhum Se por aqui É bom E vamos te jantar Pra ver o sol brilhar Pra gente Que o que eu fiz É o que eu fiz É o que eu fiz Transcontinental Que o que eu fiz É o que eu fiz Que o que eu fiz Que o que eu fiz Ó nem mais Depois da vida Deu o que eu fiz É o que eu fiz É o que eu fiz Me dá uma voz no teu romantismo Eu penso no meu Deus Me dá um vestido Me leva, me leva Você é o meu Deus Me dá uma visão ao invés de prazer Me perdi no fogo Me dá uma voz no teu romantismo Me dá uma voz no teu romantismo Me dá um vestido Eu penso no meu amor Me dá uma voz no teu romantismo O meu Deus Me dá uma voz no teu romantismo Você perde mais Um pouco mais Depois do amor Vejo carinho no caso Deu meu amor O seu romântico Pra eu Perdi o problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Me envolvo direito Se me entender Te dou mais atenção Te pego no pão E nunca mais Fazer um momento E agora Sei que eu estou Na minha fé Vem Não faz isso comigo Eu preciso do seu amigo Venha, vem Por favor, pois isso não Eu preciso de carinho Me adençá Ei, rapaz, isso não é um momento Eu preciso do seu amigo Venha, vem Eu preciso do seu amigo Não faz isso não Eu preciso do seu amigo Me adençá Uma coisa que eu fico muito feliz É da qualidade dos músicos Prateado, vou te contar Mas você põe a mulher pra trabalhar também É sacanagem Colocou a mulher dele pra trabalhar Não, porque ela tem qualidade musical Não, ela Aí eu tenho vergonha de falar que eu sou músico Como é que eu vou falar que eu sou músico? Por favor, apresenta a banda aqui pra gente Todo mundo Porque tem que falar A gente tem os amigos aqui Meu querido Rick, Gonzales A galera toda aqui Eu tenho teclados e teclados Você viu que chique? Pianos e teclados Rafael Castilhol, Lagoa Completando a gig dos teclados também Nós temos Sirley Sirley Ferrari Os meus becos vocais ali Dougrinhas Levi Alexandre Lucas Uma história de amor Não acaba assim Se não foi bom pra você Foi tambo pra mim Boa história de amor Não tem sim nem não 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 Alexandre Lucas Na percussão aqui O nosso mexicano Carlinhos Gonzales Vamos pro outro lado aqui Na percussão Diretamente da Vila Isabel Maninho Maninho é nóis Não é uma mulher não Olha só E aqui a nossa esposa Digníssima Né Laís Sapucaí Prateada Laís Sapucaí Aí vem aqui Naipe Naipe de metais Nós temos aqui O nosso Tigratinho Não parece fogaça Não lembro fogaça Tigratinho Aí vem aqui Tigrão E o nosso O nosso Não, não Vai Eu ia falar o nome dele Eu ia falar Adriano Tadinho Não Bacamachi O nosso pop O nosso descontraído O nosso versátil Nas guitarras Michel Fujihara Michel começou cedo também Michel Fujihara Ah, muito bem Ali na bateria O nosso Queridíssimo Queridíssimo Aqui de São Paulo Rick Lobzoni E regendo essa banda Maravilhosa Nosso maestro e produtor Wilson Prateado E canta nova O que você quiser Olha só Presta atenção Eu vou Vocês vão ter toalhinha Vão ter tudo aqui Vou deixar a camisa Pra vocês Calma Eu preciso fazer Uma versão exclusiva Aqui pra Transcontinental Que é a minha casa Então eu quero que vocês Cantem Muito Tá A música nova Reinventar Aí depois vocês ligam na rádio E vão pedir a música E vão ouvir a voz de vocês Vai cantando Tá vendo Aí Transcontinental Transcontinental Ao vivo Ao vivo Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu vou aceitar Do teu coração E partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que eu vou aceitar Juro que vou aceitar Juro nunca mais é mal Como eu quero te mostrar O milagre do meu amor O milagre do amor Você me fez mudar O milagre do amor Você me fez mudar O milagre do amor 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 E ainda pode acontecer Não sei o que será que não pode acontecer Pode acontecer Justiça e paz E não terei mais tempo Mais ou menos O teu coração é impasse E por a metade Só o teu interfeito E não terei um jeito, o coração Vem que a gente pode sorrir Não vou te amar Joro nunca mais quebrar Como eu quero te mostrar O melhor que do amor Você me fez mudar Não vou te amar Vem lá atrás, vem lá atrás Te amar Vem começar Sem me esconder Atrás do ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Vem inventar Vem esplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Vem inventar Vem esplandecer Porque o que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Vá em primeiro lugar, valeu! Agora é só pra rapaziada, olha Maradona, planta pra elas aí, vai Maradona Como é que é rapaziada? Já te avisei Eu sou comprometido, mulherada, só se foi escondido, hein Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão A pior era, a verdadeira dona do meu coração Para de ficar falando por aí, na gente Para de ficar zombando por aí, contente Se a minha dona descobri, vai ficar quente Pode ser o nosso fim, pra sempre Para de ficar falando por aí, na gente Para de ficar zombando por aí, contente Se a minha dona descobri, vai ficar quente Pode ser o nosso fim, pra sempre Já te avisei Eu sou comprometido, só vai rolar, só vai rolar Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar minha paixão A pior era, a verdadeira dona do meu coração Vem, vem Para de ficar falando por aí, na gente Para de ficar zombando por aí, contente Se a minha dona descobri, vai ficar quente Pode ser o nosso fim, pra sempre Vamos lá com a rapaziada Cadê a rapaziada que mente pra mulher aí? Vamos lá Tá, mas tem que estar com a mulher aí Porque falar que mente pra mulher Sem a mulher não estar presente, é mole Faz igual, né? Patrícia, não é fácil? Aí é Falar o cara que fala que mente pra mulher Mas a mulher não está presente Aí é facinho, né? Aí é fácil Eu falo, eu minto Eu quero um que esteja com a esposa aí Tá com a tua mulher aí? Você mente pra ela também? É tua esposa? É tua esposa? Ah, não mente, não Olha Tua cara de mentiroso Tu torce pro São Paulo? Tu torce pro São Paulo? Você é São Paulino? Santista? Palmeirense? Ei, Palmeira, alô, palestra Corintiano? Olha só Vocês sabem que eu sou palmeirense, beleza Mas eu quero agradecer sempre, sempre A galera A galera do Corinthians Sempre vai no mesmo curso Quase É uma massa violenta Essa galera Vou falar, hein? Não Tenho o maior respeito por vocês, lógico Olha, como Começa com isso, não Aqui não tem, não Aqui só tem corintianos Vamos ver Foi corintiano, né? E mente pra esposa, né? Mentiu pra esposa, falou o quê? Falou que o Corinthians Ia ser campeão brasileiro agora aí Depois que o André Santos foi embora Todo mundo O Christian Aí tu falou pra ela Que o Corinthians Ia ser campeão brasileiro Em 2009 Não Não Foi essa mentira que você contou? Ou chegou em casa Às 5 horas da manhã Falou que tava com os amigos Jogando um baralhinho Alguma coisa assim Um domenor E tava com um monte de mulher por aí É isso aí Então, se você fez isso Você é dos meus É a melhor desculpa que tem Que tá jogando bola com os amigos Às 3 horas da manhã Mas então fala na cara dela aí pra mim, corintiano Por favor Se a tua dona descobrir A gente mente Se a tua dona descobrir A gente mente Por favor, palmas pro palmeirense ali Mentira Palmas pro corintiano aí, por favor É pra tua esposa aí, corintiano Dá lá pra esposa dele lá Ela é corintiana também? É? Ela pode vir aqui buscar? Pode Ela vai voltar aí pra você Domingo cedinho Domingo, de manhã Vai, vai voltar Fica com Dá pra esposa dele ali, por favor Cadê? Cadê a esposa dele? Aí, dá pra esposa dele Se a minha dona descobrir A gente mente Se a minha dona descobrir A gente mente Se a minha dona descobrir A gente mente Pode ser o nosso fim pra sempre Dá pra esposa車 E a gente mente Te amar de mais sombra Olha que festa bonita Te adianto que nem quer dizer pra ele Era como um sonho de ver Pra te ver feliz Pensei no mundo que você mais quiser E o meu egoio não se faz assim De lá, de lá, de lá 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 Você vai voltar Vai me procurar Pra viver o som Vai querer ficar Pra que Deus amou Eu feliz de novo De novo Você vai voltar Vai me procurar Pra viver o som Vai querer ficar Pra que Deus amou Ser feliz Que a galera suja Beleza, beleza Te amar de mais só me fez mal Só me fez sofrer É como um sonho de ver Pra te ver feliz Desenha o mundo que você mais quiser Que o meu eu quando dá demais assim Você vai voltar Vai me procurar Vai me procurar Pra que Deus amou Transcontinental 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 Vamos fazer Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Na tristeza do meu O que é isso aqui? Alô, São Prazer, fã clube, paixão verdadeira Alô, a galera do São Prazer, milho Eu sei, te derrejo, te quero Valeu Obrigado, São Prazer e belo Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, te derrejo, te quero E te amo E assumo o que é pra valer Quero fazer meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu quero você Pra sentir Na tristeza do meu Meu coração, ai, ai, vem pra ficar E a porta está aberta, meu bem É desejo de uma da paixão Jamais vou esquecer De você Eu sei Eu sei, te derrejo, te quero Eu sei, te derrejo, te quero Eu sei, te derrejo, te quero Eu sou o que é pra valer Quero a paz em meu interior Olha, rapaziada, bota a mão pra cima aqui, vamos fazer a festa Patrícia, eu posso aproveitar aqui e passar minha agenda aqui? Eu quero dizer que amanhã, sexta-feira, dia 14, aproveitar Lógico Eu já não faço muito show em São Paulo, né? Então aproveitar amanhã, dia 14, sexta-feira, eu tô no Santa Aldeia E lá no Clube Social do Guarujá, tem galera de Santos aqui Santa Aldeia amanhã, no sábado, eu tô... aonde? Não, calma aí, calma aí Sábado eu tô no Clube da Forge, em São Bernardo, né? Clube da Forge, em São Bernardo No Espaço Mix Brasil, em Suzano Pelo menos que eu vou fazer Suzano E no sábado, dia 22, eu tô no Recreativo de Sorocaba E no Mandala Clube, lá na... o Mandala Clube é lá na minha quebrada Lá no bairro do Ipiranga, eu vou estar lá também Queria fazer um agradecimento ao grupo JB Sambar, Garela do Parangolé, que tá aí também de Salvador Grupo Sublime Poesia Grupo Sublime Poesia, lá de Guarujas, é o grupo do meu filho, que agora inventou de cantar É do Paulinho Grupo Sublime Poesia Queria agradecer ao meu fã clube que tá aí do Rio de Janeiro, que agora mudou de Belo Rei pra Primavera Queria agradecer ao meu fã clube de Salvador, que tá aí, Cláudia Olha, tem uma... o Rio tá... o Rio tá... valeu Salvador, tá aí A todas as meninas do Supera, Desafio, Eternamente, pra ver o sol brilhar, ser feliz de novo Nas filhas do fã clube, é o Desafio Ah... tá bom Vocês não vão mudar de nome também não agora, né Tá bom Reinventar, já mudou o nome? Tá bom A cada sucesso... É, fã clube Luz das Estrelas, das meninas também Amor e Paixão É porque sabe o que acontece? Cada disco que vem, cada CD que vem, elas mudam o nome Um era Belo Rei lá do Rio de Janeiro, mudou pra Primavera A outra ela não... supera, já tá mudando, não sei, eternamente Amor e Paixão, vai mudando Esses fã clúbes são formados em marketing É, é Essa é a verdade É, é verdade Mas elas... elas apoiam a gente pra que estejam tocando na Transcontinental sempre Cidinho, um beijo no teu coração Te amo, Cidinho Um beijo pro seu Cid, Claudinho, Carninhos, Patrícia, você A Elô, a toda a galera da Transcontinental A rapaziada do Café com Bobagem Tá lá, Zé Américo, tô te pegando, não Mas vou pegar Belo, muito obrigada Obrigada a você, Paulo Obrigada a todos os músicos Prata, muito obrigada Obrigada ao público Esse foi o nosso acústico ao vivo aqui, direto do Cabral com o Belo O maior sucesso do Brasil Faz barulho! Daqui a pouquinho, Café com Bobagem ao vivo A gente se encontra amanhã E o Belo aqui encerrando essa tarde maravilhosa Valeu, Belo, beijo Obrigado, Transcontinental No Café com Bobagem Um beijo, valeu, Claudinho Fui! Obrigado! 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 Obrigado!